História da Química parte 1 Bom, falar da história da Química é complicado porque ela realmente começou só no século XVI e século XVII com a Revolução Científica Mas nós não podemos negar o que aconteceu com nossos ancestrais, né? Mas basicamente a Química começou na Grécia Antiga, como todo berço da civilização ocidental É lógico que nós temos alguns indícios do mundo oriental, só que muito pouco Então nós podemos afirmar que nós temos muito mais assunto a conversar com os gregos Só que os gregos, eles tiveram uma coisa boa, que eles saíram da explicação sobrenatural Mas foram para a ideia mais filosófica, pegaram Platão, Aristóteles, inclusive Leucipo e Demócitos Que falaram mais especificamente sobre a Química, né? E revelaram uma ideia que eles tiveram do ato Essas ideias que os gregos deixaram foram legais Porém, como eles deixaram na base filosófica da situação Os outros que vieram, vieram fazendo caminhos errôneos E aí sua química ficou um pouco presa Depois da Grécia Antiga começou com muita ostentação a alquimia Que era caçar um agente transformador de metal em ouro Que é a riqueza que eles tanto buscavam Ou em saúde, ou na própria imortalidade Se você analisar, se você acha, nossa, mas a alquimia é uma coisa tão antiga Mas se você observar, hoje em dia, a sociedade ainda busca esses preceitos Busca o corpo perfeito, busca a riqueza, busca a imortalidade Então, ou seja, a alquimia e hoje em dia Ela tem tudo a ver, concorda? Então, parte 1, fique ligado na parte 2 Até mais